Olá, eu sou o Neno, seja bem-vindo ao canal. Se você tem uma cocota e se pergunta, posso dar cenoura para a cocota? Qual a forma correta de dar cenoura para a cocota? É crua ou cozida? É isso que eu vou te responder hoje. Antes deixa eu te fazer o convite, assina o canal se tu gosta de cocota, porque eu faço muitos vídeos exatamente para você, pessoas que gostam de cocotas e pássaros, certo? Mas vamos lá. Não tem problema em dar cenoura, inclusive você pode dar diariamente para a sua cocota, mas tem sim uma grande questão, jamais pode ser com tempero, sal, nem pensar. É extremamente prejudicial à saúde dos pássaros, certo? Você pode dar tanto cozida como crua, tem que ver qual é a preferência dela, o que ela gosta mais de comer. E deixa eu te perguntar, você dá cenoura para a sua cocota? Ela gosta de comer? Escreve para mim lá nos comentários. Dito tudo isso, um grande abraço, assine o canal e até a próxima.